Opa, e aí gente, beleza? Tô passando aqui no início do vídeo mesmo, só pra agradecer mesmo o apoio que vocês estão dando aí na volta oficial do canal, né? Que eu tenho muita novidade pra vocês e que eu voltei com o Desenhando Inscritos, eu escolhi aí uma inscrita que, sério, é muito fiel comigo, tá sempre... Sempre esteve lá e sempre está lá pra me apoiar, sempre, e com certeza vocês já devem saber quem é aqui, os que me acompanham devem saber quem é. E eu tô gravando esse áudio no celular porque, no momento, eu tô terminando de gravar aqui, porque não dá pra gravar com o gravador também, ao mesmo tempo. Aí é isso, então fiquem aí com o vídeo, tamo junto. Ai, ai... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL